É uma matéria que nós vimos na aula passada E do qual vocês precisam Puta que pariu Meu Deus LF, pode ligar Tô toda trabalhada na beleza Pode ligar Ligar a câmera Se não fosse pra ligar a câmera A gente ficava no Instagram Meu amor, você coloca no seu celular Não, roubaram meu cachorro Eu só lamento por ele Tia O cavalo E a cobra E aí nós vamos ter que levar Cada um na sua sílaba Então a sílaba K É K de cutia? Será que cutia começa com K? Será que o cavalo começa com K? Ou será que é a cobra que começa com K? Aqui eu tenho C e o O Será que é o K de cutia? Será que o K é do cavalo? Ou será que o K é da cobra? Agora aqui eu tenho C e o U Fica cu Então será que é o K da cutia? Será que o K é do cavalo? Ou será que o K é da cobra? Tem alguém de fora querendo entrar Quem é Arom? Arombado 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 O que é isso, gente? Não, não muda Essa casa é de gente Quem mora nela É a gente Ó Ó Então vejam só E eu mostro pra vocês Todas as casinhas Não foi? Obrigada pelo cléssimo Tá bom Eu vou enviar agora, tá? Tá bom, obrigada Camila, pode compartilhar Obrigada Obrigada Caralho Tô fazendo o que eu preciso Essa porra Olha só Gabriel 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 Vou comprar nota sua Gabriel Meu, Gabriel Boa tarde Eu quero saber Se tem algum competente aí Da escola Por gentileza Para esclarecer Por que que se passa Tanto dever Para ser feito em casa Se só precisava usar o livro Tá subcarregando Passa só exercício do livro Para de tá passando exercício Pra caderno Tem que copiar Que merda Eu tô estressada Ontem eu fui pro UPA Passando mal De tanto fazer dever Cara Passa só do livro Tá estressante Eu tô estressada Para Quem está com o áudio ligado Desliga Gabriel Gabriel, desliga o áudio Gabriel, desliga o áudio Como assim Como assim, Caíque? Não, parou tudo aqui Caíque Como você tá tomando banho No celular Caíque Você não levou a gente Para o banheiro Para tomar banho não Né, Caíque? Quem nunca? Caíque Gente, tal no áudio Gente, tal no áudio Caíque Caíque, você não levou a gente Para tomar banho com você Né, Caíque? Eu já fui Sério, ainda bem que você tá gravado Que eu vou gravar Eu vou fazer um pequeno furo Para coletar Uma moléculazinha de sangue Para a gente poder verificar Como é que tá a sua glicemia Certo? Aí você pode Me dar sua mão, por favor Certo Ai, doutor Que a fórmula do sucesso É um plano de vida A fórmula do sucesso É um plano de carreira Derruba aí Naruto Pessoal, olha aí Eu quero só saber Quem é o aluno Que tá Com esse somzinho aí Cadê Naruto? Eu vou ter Naruto, gentileza Você conhece Naruto, professora? Tem o nome dele na lista ou não? Eles têm os de homens simples Você faz o seguinte Eles têm um cabelo e docinho Cadê o Naruto? Eles estão encontrando No final, professora A minha sugestão que eu lhe dou é Uma reunião de conselho Com os demais professores Certo? Zera a nota do Naruto aí Vamos imaginar que você Peraí, Vitória O arroz vai queimar Viver o fogo, por favor Peraí, professora Vitor Essa foi ótima Gente, pra quem Essa foi ótima Gente, quase que errei o arroz Pra quem tá assistindo essa aula